Olá a todos, do canal Astros da Telinha. É uma honra estar aqui novamente com vocês, trazendo informações fresquinhas e relevantes. Hoje, quero falar sobre a empresária Babi Cruz, que recentemente assumiu um novo relacionamento, gerando polêmica e ataques nas redes sociais. Para quem não sabe, Babi é casada há 25 anos com o lendário sambista brasileiro Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em 2017 e desde então enfrenta uma difícil batalha para se recuperar. Arlindo é um ícone do samba e um dos maiores compositores do Brasil, tendo contribuído imensamente para a cultura musical do país. Vamos aos detalhes, mas antes tem um recado importante, para você que gosta de compartilhar as notícias mais importantes do mundo dos famosos com seus amigos. Faz o seguinte, aproveita a chance e dá um like, só assim eles vão receber rapidinho, pois o YouTube vai levar essa informação adiante. Voltando ao assunto, apesar do estado delicado de saúde do marido, Babi tem se mantido forte e dedicada, cuidando de Arlindo com muito amor e carinho. Recentemente, ela conheceu um novo parceiro, durante as eleições do ano passado, e os dois estão em um relacionamento sério. Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade. Contou Babi Cruz em entrevista à colunista Fábio Oliveira do portal, em Off. Vocês, conhecem algum caso parecido? Comentem abaixo. No entanto, isso não significa que Babi esteja abandonando o Arlindo, muito pelo contrário. Ela tem sido uma verdadeira guerreira, lutando incansavelmente pela saúde do marido, e dando todo o suporte necessário, para sua recuperação. Infelizmente, alguns indivíduos têm usado essa situação delicada, para atacar Babi, mas ela não se deixou abalar, e se posicionou nas redes sociais. Babi é uma mulher forte e empoderada, que já enfrentou muitas adversidades na vida, por conta de sua aparência e cor de pele. Ela sabe o que é ser discriminada, e violada como ser humano, mas isso não a impede de continuar cuidando de seu companheiro e seguindo em frente com sua vida. Ela relembrou com dor a saga da mulher negra, as mulheres pretas quando doentes geralmente são abandonadas. Eu já vivi e sei como é ser invalidada como ser humano por doença. Sofri violências raciais muito pesadas. Muitos amigos pretos passaram a não falar mais comigo na rua por causa da minha aparência. E também o tratamento no relacionamento afetivo foi pesado e seguido de abandono. Ela está cuidando de seu companheiro e a sua vida continua. E com o coração apertado, ela também relembrou uma entrevista, cercada de tristeza no portal Metrópolis, onde fala, sobre o futuro de Arlindo Cruz, não tenho absolutamente nenhuma, expectativa de reversão. Já tive, é muito duro dizer isso, mas não tenho. Acabou. Agora é outra história. Agora é outro papo. Agora é outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele. Cuidar dele e é isso. Finalizou Babi com a voz embargada. É uma luta insana, que só quem está dentro do problema, pode dimensionar. Vocês acham que ela está certa, em cuidar de sua vida, e procurar um novo relacionamento? Mesmo sem abandonar Arlindo Cruz? Fariam o mesmo, ou ficariam eternamente presas à situação sem expectativas do Arlindo? Deixem seus likes, comentários e compartilhem essa história de amor e superação com seus amigos e familiares. Juntos, podemos mostrar que o amor e a empatia são mais fortes do que qualquer tipo de preconceito ou ódio. Obrigado por me acompanhar até aqui, e até a próxima. Abraços.